Efeito, trazendo a questão aqui um pouquinho para a política, a sua escolha como vice fez parte de um grande acordo, um acordo que envolveu o PSDB, que era o titular da Chapa, o seu partido, o MDB, e o DEM na ocasião. E ele tinha também em vista ali como Norte 2022, com a candidatura do Rodrigo Garcia ao governo de São Paulo e, eventualmente, a do João Doria à presidência da República. Como o senhor se posiciona em relação a isso e como vai ser o seu apoio em 2022 a esses nomes? Ô, Vera, eu acho assim, falar de eleição agora é mais ou menos assim igual escolher vacina, sabe? Acho que é inapropriado, né? Não é o momento, a gente tem muita coisa para cuidar agora, estamos com essa pandemia, retomada econômica, recuperar esses alunos, os caras, o tempo todo sem aula. Então, acho que não tem posição eleitoral para o ano que vem, está muito cedo ainda, né? Tem que aguardar o momento apropriado. É até compreensível a sua resposta, prefeito, mas a eleição está colocada, né? Foi antecipada pelos atores políticos. O senhor afirmou numa entrevista ao Estadão que a sua posição é que o MDB, o seu partido, evite os extremos e que busque um nome que representa o centro. Objetivamente, o senhor identifica como extremos o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro? Lógico, é óbvio que são. E hoje de quem? Mas não é que são extremos da mesma natureza? A gente tem no momento, por exemplo, o presidente falando até em não ter eleições eventualmente, se não tiver o voto auditável, o voto impresso, como ele quer. O senhor acha que dá para comparar em termos de ameaça à democracia, o que representa o PT e o ex-presidente Lula e o que representa Jair Bolsonaro? Ô Vera, só falar um pouquinho dessa questão do voto, né? Totalmente inadequada a colocação, totalmente sem sentido você querer primeiro colocar uma questão sobre a dúvida da eleição, se ela foi fraudada ou se ela não foi... Colocar em dúvida, né? Acho que só queria deixar esse registro que é algo totalmente fora do contexto, fora do momento. O senhor fala dois extremos, tem um que realmente está questionando as instituições e os instrumentos da democracia e o outro, que apesar de várias denúncias de corrupção, não o fez nem quando uma presidente sofreu impeachment. Queria saber se o senhor considera equivalentes em termos de ameaça à democracia. Eu não diria que seja equivalente, né? Cada um um pouco no seu tom. Bom, mas o importante que eu queria é colocar, a eleição é o ano que vem, mas como prefeito de São Paulo, lógico, uma cidade tão importante no país, a gente precisa fazer um apelo a todos que não são dos extremos que façam aos unidos. Então, fica todo mundo querendo falar de ter um conjunto de pessoas lutando para que tenha uma terceira via, para que tenha uma candidatura de centro, né? Mas desde que seja eu. Então, acho que precisa ter um pouquinho de consciência de todos, no momento apropriado, evidentemente. O Rodrigo falou, estão antecipando a discussão eleitoral, acho que é uma grande falha. Mas no momento apropriado, a gente precisa todos nos unir para ter uma candidatura de centro. Bruno, Raul. Quem é a terceira via para o senhor? É alguém que não seja de extremos, é alguém que consiga reunir as pessoas, as lideranças, seja um polo aglutinador de ideias a favor da democracia e que possa ser uma esperança para esse país que não aguenta mais tanta divisão, não aguenta mais tanta briga, tantos extremos. São de paz, né, Raul? Mas dos nomes dados, tem algum que o senhor prefira? Eu não tenho nome. Como é que o senhor vê o João Dória, que é a pessoa politicamente mais próxima aqui do senhor em São Paulo? O João Dória é um bom nome, a Simone Tebbit é um bom nome, tem vários nomes, mas é isso que a gente fala de nome agora. O senhor apoio ao João Dória não está garantido de forma nenhuma. Não, não é o momento de discutir a eleição, sinceramente. É o que eu falei aqui, de novo, acho que as pessoas vão discutir marca de vacina, não é o momento... Inclusive, ainda vai haver uma prévia, né, do PSDB, mas o senhor convidou o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, está aqui na plateia. Uma aliança MDB-PSDB está em cogitação? Nós temos uma relação muito boa com o PSDB, tanto que eu agradeço o presidente Bruno Araújo, que veio de Brasília para prestigiar e me acompanhar aqui no programa. Tanto é que a chapa vencedora da Prefeitura de São Paulo foi uma chapa PSDB-MDB, mas acho que é verdadeiro o que eu estou dizendo. O momento não é para discutir agora a eleição, acho que a gente tem um momento apropriado. Antecipar essa discussão agora, ela é prejudicial, acho que ela não soma, não é produtivo para o país.